Bom dia a todos, meu nome é Alexandre II Rodrigues, esse é o meu lado do servidor Glaucia e Episol. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 69 de 2018, que é o curso Língua Brasileira de Sinais, o introdutório 1, agora são 11 horas e 2 minutos. Bom, o edital prevê no item 6, item 6.1, que na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato de realização do sorteio. No caso de nós tivemos duas turmas, a primeira turma para servidor e aluno do IFES e a segunda turma para público externo. Na primeira turma, nós não tivemos inscritos superior ao número de vagas, eram 30 vagas, tivemos um número inferior, então não será o caso de haver sorteio. Para público externo, nós tivemos 122 inscritos com inscrição habilitadas para 20 vagas, então nesse caso se aplica o item 6.1 do edital. Então vamos ao sorteio. Vamos gerar a lista. Essa foi a lista gerada. Até o limite de vagas e após a lista de suplência. No final da lista, nós temos aqui uma semente que é utilizada para fim de auditoria. Lembrando que no item 6.5 do edital, que após a realização do sorteio, a homologação da classificação será efetuada mediante análise da documentação enviada pelo candidato. Caso o conteúdo dos documentos do candidato seja incompleto, incorreto ou elegível, o candidato terá sua inscrição indeferida conforme o item 5.7 desse edital, ficando a vaga disponível para o próximo candidato. É agora às 11 horas e 4 minutos, damos por encerrado o sorteio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.